O que é a elasticidade? Eu não tenho um prazo. Onde eu não fui? Onde eu não fui? É uma elasticidade que não vai achar. Quem é? Para lá já. Pode fazer algumas horas lá. Você vê o momento. Tudo vai determinar da sua intervenção, da sua população. Não tem, não tem. Eu vou mandar. Se não existe esse modo, eu vou mandar colocar a eles tudo. Só o profissional é assim. Vai, vai, vai. Tem que ir com eles. Vão para a gente. É um prazo que tem. É um prazo que tem. É um prazo que tem. É um prazo que tem que ir. É um prazo que tem que ir. É um prazo que tem que ir.